Já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Não me preocupo. E mais que isso, fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem porque não tinha dinheiro. Senão o que a merititura é injusto. E não tenho medo de vai, é porque temos um país para construir. Eu venho da cresça que em 1964 houve um golpe de Estado, porque o presidente foi destituído por um mecanismo que não estava na Constituição. E houve uma ditadura, porque só ditadura que fecha Congresso, só ditadura que caça mandatos, só ditadura que cria censura, só ditadura que tem presos políticos. Nós percorremos um longo caminho para que as pessoas pudessem se manifestar de qualquer maneira que quisessem. Nós vivemos a democracia no Brasil. E estar aqui é reencontrar o meu próprio passado de enfrentamento do autoritarismo, da intolerância e de gente que grita em vez de ouvir, de gente que xinga em vez de botar argumentos na mesa. Isso é um bolsonarismo. Gente que não tem argumento, que grita. Quem tem argumento, quem tem razão, quem tem a história do seu lado, coloca argumentos na mesa, não xinga e não grita. Esse é o passado recente do qual nós estamos tentando nos livrar. Eu quero dizer a todos que às vezes as lutas parecem invencíveis. Quando eu entrei na faculdade, nós tínhamos ditadura, tínhamos tortura e nós conseguimos trabalhar pela democracia, conseguimos trabalhar pela anistia ampla, geral e restrita quando ainda estava no movimento estudantil. Conseguimos trabalhar pela Constituição de 1988 e agora, mais recentemente, conseguimos resistir a um golpe de Estado que estava a caminho. E, portanto, nós temos compromisso com a história, com a verdade plural e possível e com a obrigação de fazer um país melhor e maior. E um país melhor e maior se faz com democracia, com o estudo, com argumentos e com a capacidade de ter a interlocução e mostrar que nós estamos no lado certo da história. E o lado certo da história é a democracia e é o respeito à dignidade da pessoa humana, que significa tratar a todos com respeito e consideração, mesmo na emergência. Eu saio daqui com a energia renovada pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.